Olá, estamos já em clima de fim de festa aqui no Ncast, último episódio desta temporada, e chegou a hora de refletir sobre os impactos de SENIC 2024, e ninguém melhor para falar sobre isso do que Renato Correia, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e Lídia Sampaio, nossa gerente de parcerias e eventos aqui da SEBIC. Renato, Lídia, é um grande prazer ter vocês comigo. Obrigada. O prazer é nosso, é enorme de estar aqui concluindo mais um ENIC, parceria com a nossa gerente aqui de eventos e comercial da SEBIC, e com você, Lídia. Prazer. Prazer humil. Renato, nós estamos gravando ainda aqui do ENIC, e eu queria saber o seu balanço desta edição, quais foram os pontos altos, como o evento gerou impacto positivo para o setor da construção. Então, o maior evento da América Latina, da construção civil, congregando fornecedores, executores, profissionais da área, e é um momento único de integração, network, debate, de contato com as inovações promovidas por esse mercado, e pelos debates dos temas mais relevantes para o desenvolvimento da construção civil. Nós defendemos muito que nós possamos dobrar a participação da construção no PIB do Brasil para oferecer para a sociedade mais habitação, mais saneamento, mais infraestrutura, melhorando a competitividade do país. E é isso que a gente trouxe aqui. Você falou em pontos relevantes. Nós tivemos uma abertura com muito impacto, com a presença do ministro Jader, presidente da Caixa, deputados federais do porte do Arnaldo Jardim, do Paulo Dernei Avelino, tivemos a presença do Ramalho da Construção, tivemos o presidente Vinícius do Confia, todos imbuídos em demonstrar a força da construção civil e a importância dela para a sociedade brasileira. Então, acho que o impacto é relevante e a gente espera, com isso, conseguir avançar e entregar mais para a sociedade brasileira. É isso que o ENIC traz para nós. Renato, quais foram os temas mais abordados no ENIC 2024? Então, nós trouxemos trilhas inovadoras e trilhas tradicionais. Tradicionais, eu cito a habitação, a infraestrutura, obras industriais e corporativas, que recentemente têm tido um bom volume de obras no Brasil, e trilhas de inovação e sustentabilidade, por exemplo, gente e gestão, segurança empresarial e economia e negócios. Ou seja, nós transformamos temas muito técnicos que internamente tratamos na SEBIC para temas mais amigáveis com a linguagem empresarial e do mercado. Então, isso foi muito bacana e com conteúdos excepcionais. Posso imaginar o networking, a potência disso, nesses encontros, nessas trocas. Sim, tratando temas como a reforma tributária, por exemplo, a questão da produtividade, da competitividade, da sustentabilidade, processos novos como construção com madeira, revitalização de grandes centros urbanos. Tem uma série de assuntos apaixonantes aí. Que sucesso! Lídia, falando sobre esse evento maior da América Latina, eu gostaria muito que você nos destacasse quais foram as principais parcerias e como elas são fundamentais, pensando aí nas próximas edições. Com certeza! Bom, é um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Gente, eu fico muito feliz, porque esse ano a gente... o ENIC é uma vitrine bastante robusta. Então, assim, são 98 edições desse evento importante. É um evento que reúne milhares de pessoas há anos. E junto, agregando, trazendo muito valor para o evento, os nossos parceiros tradicionais. A Caixa já está com a gente há muito tempo, esse ano ela entrou como banco oficial do ENIC e Feicon. O Sebrae, que também está com a gente há muito tempo, trazendo bastante conteúdo relevante para os micro e pequenos empresários, também muito importante. E o Confeia, que também é um super parceiro, que está também agregando no nosso evento. Além disso, todos os outros nossos parceiros que estão com a gente há alguns anos e os que chegaram a gente esse ano. Então, assim, tem sido enriquecedor para o ENIC ter esses parceiros ao nosso lado. Você gostaria de citar alguns parceiros principais? Claro! Até que Verde, por exemplo, que entrou na trilha de inovação e sustentabilidade. A Brain, que também já é um parceiro há muito tempo da SEBIC. A Halzy, por exemplo, que entrou esse ano. Foi uma novidade esse ano no ENIC para nós. Foi muito bacana tê-los conosco nesta edição. E uma inovação desse ano também foi a Arena, aqui no chão da feira, com vários temas, várias oportunidades para os parceiros mostrarem suas habilidades, suas inovações. Foi muito legal. Com certeza. Apresentando, como eu falei, o ENIC é uma bela vitrine desses produtos dos nossos parceiros e, além disso, dos conteúdos riquíssimos que o ENIC traz. E, complementando o ENIC, vem esses parceiros esse ano com diversos temas aqui no pavilhão, aqui ao lado do nosso ENICache. Então, isso agregou muito valor para o ENIC, porque a gente fala nas nossas plenárias principais, com as nossas nove comissões técnicas, trazendo também conteúdos riquíssimos para nós, muito atualizado, e agregando com os conteúdos dos nossos parceiros. Então, isso foi um diferencial bacana. E fechar o evento com uma palestra de inteligência artificial aplicada à construção civil é tudo que a gente precisa compreender para tentar enxergar o futuro. Um evento desse porte é muito para dar informação de qualidade, para que o empresário se posicione, olhe para o futuro e acerte a sua estratégia, para que a gente possa entregar mais, como eu falei no início, para a sociedade. E eu entendo que a construção dessa parceria contínua é muito importante com esses parceiros todos, né? Com certeza. E é legal que eles passam aqui no ENIC, na FECOM, eles conhecem todos os produtos, todas as inovações, as tecnologias mais atuais do mercado e ainda assistem aos conteúdos. Então, eles saem completamente abastecidos de conteúdo e conhecimento de diversos produtos que são expostos aqui na FECOM. Então, esse complementa bastante, sabe, o ENIC, é muito bacana. A construção civil é uma das cadeias mais longas que tem, né? Você parte dos projetos, dos estudos técnicos preparatórios para os projetos, para os projetos, para os procedimentos de regulação, para venda, construção, controle, pós-obra, assistência técnica, a parte jurídica, né? De suporte para que essas coisas sejam feitas da maneira correta. Então, é uma cadeia muito longa. E se falou da parceria... Normalmente, quem entra como parceiro de um evento como esse, ele permanece ao longo de anos, porque ele sabe que é uma cadeia longa e que o trabalho tem que ser sistêmico e de longo prazo. Então, é mais ou menos um casamento que já dá certo desde o início. Você tem o exemplo da Caixa, da Brain, do Sebrae, de tantas outras parcerias que nós fizemos aqui e vamos fazer muitas outras. E, para o ano que vem, estamos preparando coisa muito legal. Muito legal. Ah, exatamente o que eu quero saber. Olhando para a frente, a gente consegue dar um spoiler, uma novidade do que vem aí dos próximos temas, do próximo ENIC? Olha, vocês vão se surpreender. Acompanhem os próximos capítulos, né? Vai ser muito diferente do que aconteceu nos dois primeiros anos. Vai ser uma revolução, vai ser um ENIC gigantesco. Prepare-se, nós estamos trabalhando muito nisso. A gente, assim, com essa parceria robusta que a SEBIC tem, a gente percebeu esse ano que a gente precisa de um espaço, já é um spoiler, um espaço muito maior do que nós tivemos esses dois anos, porque do ano passado para esse ano a gente já cresceu o espaço e do ano que vem a gente vai crescer ainda mais, porque a gente tem bastante parceiros agregando a SEBIC, Requerendo. Exatamente. Requisitando. Exatamente. Isso faz com que a gente trabalhe no planejamento de um ENIC muito maior do que esse de 2024. Então, prepare-se para 2025, porque vai ser um ENIC gigante. Ele já é. Vai ser ainda maior. Eu estou super curiosa. E a gente está acreditando, pelo que o governador Tarcísio falou na abertura da FEICOM, que a gente vai estar com os acessos aqui resolvidos. Então, nós vamos ter menos problema das pessoas chegarem. Uau! Essa é uma boa notícia que a gente espera concretizar. Falando em números, a gente tem uma ideia, uma perspectiva de quantas pessoas passaram por aqui? Certamente mais de 100 mil pessoas. Certamente mais de 100 mil pessoas passaram nesses três dias com mil marcas, mais de 700 expositores. É a maior feira da América Latina, o maior banco da América Latina, como parceiro oficial que é a Caixa Econômica Federal. E a gente faz questão de ressaltar a importância da Caixa para o Brasil, em especial na habitação de interesse social. É um banco que realmente entrega muito para o Brasil. Ou seja, uma parceria, um evento de muito sucesso e temos muitos motivos para comemorar, não é? Com certeza. A gente está muito feliz com a parceria SEBIC e FEICOM, isso tem agregado bastante para os visitantes do ENIC, então a gente quer que o ano de 2025 seja ainda melhor, porque a gente já tem recebido muitos feedbacks positivos dos nossos parceiros, de sucesso em networking, de sucesso em negócios mesmo, em atualização de conteúdo. Imagina 2025, que está vindo com um projeto muito maior do que nós tivemos esse ano. Então, certamente, vai ser ainda mais importante estarmos juntos em 2025. Nós estamos na 98ª edição aqui na FEICOM. Em dezembro, nós teremos a 99ª edição e a 100ª edição, que vai ser em 2025. E que vai ser ainda melhor, vai ser uma grande festa. Renato, Lídia, muito obrigada por participarem, por fecharem o ENICAST com chave de ouro. É um prazer ter ouvido de vocês todas essas informações. Prazer ter estado aqui com você durante todo esse evento. te dar os parabéns pelo sucesso do ENICAST. Você fez um trabalho fantástico e a gente vai estar junto aí no ano que vem, certa vez. Por favor. Muito obrigada pela parceria nesses quatro dias de ENIC, por você ter abordado a todos os nossos parceiros, que vão ser divulgados esses conteúdos. Então, aguardem conteúdos de muita qualidade aí do nosso ENICAST. Sim, muito obrigada. E a todos que estiveram conosco, episódio por episódio, esperamos que tenham descoberto, aprendido e se inspirado tanto quanto nós. Enquanto nos preparamos para o próximo ENIC, você pode acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais da CEBIC e no nosso canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho